Música Nós convidamos e vocês que vieram participar junto com a gente neste momento especial Que bacana! A drogalia total agradece desde já a presença de todos vocês Sai o Júlio e a Fernanda me acompanhando Júlio, a loja está desde 2004 Foi a sua segunda aqui em Olímpia e agora você inaugura Qual é a sensação? Hoje é um dia muito especial para mim Dezenove anos aqui na Coab, na pracinha da Coab 1 e 2 Eu quero dar esse presente para a população aqui de Olímpia e da Coab 1 e 2 Uma loja linda, lealtizada, muito bonita Que é realmente o que a população aqui da Coab 1 e 2 merece Prestigiou nós, drogaria total, por dezenove anos Eu acho que isso é um presente que nós estamos fazendo para toda a população aqui da nossa região E você instituiu um padrão de qualidade, né? É uma satisfação também para você, né? Uma satisfação muito grande hoje ter uma loja bonita aqui num bairro para atender a população Loja que está completamente departamentalizada Hoje a gente tem uns espaços que são todos por determinação de cores Então as pessoas encontram a mercadoria com facilidade Produtos em ofertas Nós temos as cores que são azul, cor de medicamento A cor amarela que são as cores para criança, o infantil Nós temos a parte de cabelos que são muito bonitos Os nossos dermos aqui que nessa loja ele estava escondido Hoje a população consegue enxergar esses dermos com facilidade Então nós temos muito, muita, muita coisa bacana aqui para a população Que ela merece, não tenha dúvida disso Quantas lojas você possui em Olímpia? Hoje nós temos quatro unidades aqui em Olímpia São duas da drogaria total e duas da total popular Que faz parte do mesmo grupo que é a total popular, que é o grupo total O grupo total hoje ele tem 580 lojas em 326 municípios do estado de São Paulo Uma rede muito robusta, uma rede grande que vem crescendo muito Isso é fruto de muito trabalho, de muita determinação da diretoria E também o prestigio dos nossos clientes e colaboradores, não tenha dúvida disso Agora a sua, você tem mais sete também? Eu tenho, além das quatro, a das quatro de Olímpia que é 100% minha Nós temos um grupo de investidor que é meu e do Murilo Galete Que são lojas fora de Olímpia Temos três lojas em São José do Rio Preto Uma loja em Monte Aprazível Uma loja em Barretos Monte Azul Paulista E Monte Alto Tá bom, sucesso, né? A Fernanda acompanhando O Edson que a gente viu acompanhando também esse segmento E a família unida, né? Exatamente A sua esposa Minha esposa, toda a nossa família aqui reunida, trabalhando e fazendo o que a gente pode É uma loja, é uma rede familiar, né? Uma rede familiar Uma administração muito, muito, muito bem feita com uma estrutura familiar E graças a Deus o Edson hoje, meu filho, já está na operação Ele cuida de um departamento dentro da nossa estrutura O Edson cuida da parte de compras e do e-commerce da empresa E a Fernandinha vem crescendo aí para logo, logo estar sendo a minha sucessora também Não tenha dúvida disso Tá bom, sucesso, Júlio Obrigado, meu querido, obrigado Muito bem, Murilo Galetti Prestigiando essa reinauguração Ele que é investidor, é sócio do Júlio Em várias unidades farmacêuticas, a rede total Como que você vê essa inauguração e essa farmácia? Como que ficou, Murilo? Você que é do ramo também Sim, sim, Concon Olha, puxa, é uma farmácia linda, né? Uma farmácia assim que, para a gente, é uma satisfação muito grande Modéstia à parte, eu acho que é a farmácia mais bonita de bairro que tem em Olímpia, tá? Porque, de fato, ficou muito linda Uma estrutura fantástica, grande, moderna, né? Com um mix sensacional E que, para a gente, é uma satisfação muito grande Porque é uma reinauguração e é o primeiro prédio próprio nosso Sabe, que farmácia que a gente tem várias lojas, né? Mas com prédio próprio é a primeira Então, para a gente, a gente é motivo de muito orgulho para a gente, sabe? E poder atender a população de Olímpia De uma forma, realmente, que todo mundo merece E você é jovem também, o Júlio A gente sente esse entusiasmo pelo segmento, né, Morelo? Olha, é assim O que eu vou falar do segmento? A gente ama, né? A gente ama trabalhar com medicamento A gente quer trazer saúde, qualidade de vida e bem-estar para a população Então, isso é uma paixão que a gente tem O Júlio é o que toca, realmente, nosso negócio Assim, afim com ele que está no dia a dia Ele que é o gestor de toda a operação, né? Que entende muito disso É o presidente da rede, que é uma mega rede com quase 500 lojas Eu fico muito na retaguarda, ajudo, participo das reuniões com ele Mas ele que toca a frente é um cara sensacional Está de parabéns aí pelo trabalho E você não poderia faltar a um evento desse? Imagina, não falta Eu falo que todos os eventos eu apareço Eu não apareço no dia a dia, mas nos eventos, assim, eu estou sempre junto Um abraço Obrigado, viu, Gocom? Obrigado Muito bem, senhor Jair Pelube, que é do Conselho Deliberativo da Rede Eu queria, antes de mais nada, que o senhor contasse, antes de a gente comentar Essa nova loja aqui, em Olímpia do Júlio, sobre a Rede Total Fala-se um pouquinho da Rede Total Claro Apresentasse para a gente Isso eu falo com prazer A Drogaria Total foi fundada há 27 anos atrás E é claro que a gente começou de um jeito muito diferente do que é hoje Começamos devagarzinho, não tínhamos experiências sobre redes associativistas E tivemos aí um caminho longo a percorrer São 27 anos que a gente está aprendendo Infelizmente, com todo o trabalho de diretorias que se sucederam A gente chegou nesse patamar Então você veja hoje inaugurando, reinaugurando a loja do Júlio aqui em Olímpia O Júlio é presidente hoje da Rede E você vê a qualidade que chegaram as lojas da Drogaria Total São lojas de padrão de excelência Não deve nada a nenhum tipo de rede do Brasil Está em quantos municípios paulistas? Em quantas unidades? Hoje nós estamos chegando em 600 unidades Estamos em 580 unidades Estamos em mais de 300 municípios no estado de São Paulo Temos algumas pequenas, poucas lojas no estado de Minas e Paraná Três de Minas e Mano Paraná Mas o nosso forte mesmo é no estado de São Paulo 300 cidades e 380 farmácias Aliás, 300 cidades e 580 farmácias O senhor que acompanhou, claro, desde o início, a Rede Total Um dos fundadores Como é que o senhor vê agora essa unidade do Júlio que está reinaugurando Ele está aqui desde 2004? 2004 Nós estivemos aqui na inauguração da farmácia dele em 2004 Pois é É uma distância absolutamente incrível que tem aquela loja inaugurada em 2004 Que existia até semana passada e para essa loja de agora É uma coisa absolutamente diferente, absolutamente melhor, infinitamente melhor, eu diria Então nesse espaço de tempo que passou A gente felizmente, com a graça de Deus, aprendeu bastante Então hoje a gente tem essa qualidade que vem sendo conseguida Desde muitos anos, de muito trabalho, muito trabalho mesmo Tá bom, muito obrigado, senhor Jair É um prazer falar com você, é um prazer falar da drogaria total Valeu demais Muito obrigado Olha aí, o Edo e o Iago visitando aqui a nova drogaria O que você achou? Ah, eu achei bem legal, né, o entretenimento que está tendo É a melhor rede de farmácia mais pro lado do Brasil, né Recomendo aí, pra quem for do bairro, região, olímpia, né E você, Iago? Achei bem legal, sim É, recomendo muito É muito interessante também É, ficou mais iluminada, né Isso, sim Ficou mais chamativa a frente aqui, né, com os RGB É isso aí, então, parabéns pros dois, obrigado Obrigado, hein De nada O Júlio, o idealizador aqui da drogaria total Uma salva de palmas bem mais forte Vamos lá, Júlio Como assim? Vamos lá, pessoal Vamos chegar aqui perto, ó Pra gente entrar todo mundo dentro da loja E fazer um filme muito bacana aqui Pra gente postar no Facebook, no Contão É isso aí, gente Vamos chegando aqui, todo mundo Tá todo mundo convidado Vamos conhecer a loja pro lado de dentro agora É, esse momento especial É a grande renovação aqui da drogaria total Sejam todos bem-vindos Todos estão convidados a vir fazer parte dessa grande festa Júlio, tá tudo preparado aí, Júlio? Tudo preparado Vamos lá Tá chegando mais gente Vamos, vamos, vamos chegar mais perto da porta Vamos chegar mais perto da porta É isso, Júlio? Isso, aqui perto da porta Pra gente cortar a faixa E todo mundo entra dentro da loja Depois, depois o seu Jair vai falar um pouquinho aqui Pra população, pro pessoal que tá aqui O que que é o Grupo Total hoje Quantas lojas o Grupo Total tem Em vários municípios do estado de São Paulo Uma rede muito forte E que tem muita coisa boa pra trazer pra vocês Pra população de todas as cidades aí Onde tem uma loja do Grupo Total Pessoal, é um prazer imenso estar aqui em Olímpia Nessa farmácia do Júlio Nessa reinauguração Vocês podem ter certeza Que a preocupação do Júlio Fazer uma farmácia desse porte É pra vocês, população Aqui na redondezas dessa farmácia Quando o Júlio prepara as coisas Prepara as farmácias dele É pensando principalmente na clientela que ele tem Isso aqui, com certeza É um presente que tá sendo dado pra vocês Se vocês já eram bem entendidos Bem atendidos naquela farmácia do lado de lá Daquele tamanho Imagina como vocês serão atendidos A partir de agora Nessa farmácia Maravilhosa Moderníssima De acordo com as melhores farmácias Que tem no Brasil Com a melhor qualidade possível Então é assim que vocês serão atendidos A partir de hoje É a reina A reina total São 19 anos e história Obrigado, obrigado Muitas beijas Boa entrada, boa entrada Vai mostrando a loja Loja linda Bem iluminada Olha que coisa bacana Receber a população aqui do bairro Nessa loja maravilhosa Muito bem lealtizada Com muito mix de produtos Isso é um prazer muito grande pra nós Obrigado Obrigado Muita Cabeça Tchau, tchau. Tchau.